E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo aqui da Piscicultura Silva No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar os gupes que eu já estou conseguindo tirar para venda Eu vim mostrando aí o passo a passo, na estufa, fora da estufa E no vídeo de hoje eu já tenho aqui alguns peixes que eu consegui para venda, tá legal? Então eu vou estar mostrando para você Se você gosta desse tipo de conteúdo, fique aí até o final, assiste o vídeo até o final Deixe aí o seu joinha para fortalecer aqui o canal Quem não é inscrito, botãozinho vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se E vamos embora lá para o vídeo Aí eu estou na beira aqui do lago Estou usando aqui o pulsar Pulsarzinho pequeno Aí eu vou mexendo aqui na água e eles vão aparecendo Então já já eu volto para mostrar para vocês no aquário, tá legal? Eu vou catar mais uma galera aqui E já já eu mostro no aquário para vocês Pessoal, olha só A galerinha que eu consegui arrumar aqui, ó Os gupes estão ficando muito bonitos Vou estar mostrando a vocês no aquário, tá? É porque eu estou aqui na beira do lago catando Mas eu vou estar mostrando para vocês no aquário Mas olha como é que esses gupes estão bonitos Mais um pouco ali Meu cliente pediu, então eu estou tentando atender ele aqui Eu achei que não ia ter Mas agora eu já vi que vai dar para catar bastante Olha como está bonito Aí eu estou bem aqui, ó Na beirinha do lago O lago é grande, eu estou sozinho aqui Estou sem colaborador hoje Mas estou dando o meu jeito aqui Olha só pessoal Que coisa linda Incrível a cor desse peixe Graças aí A dedicação do dia a dia E Alimentação, né? Ração pó Bastante alimento vivo E olha a coloração desse peixe Muito interessante, galera Então como eu disse Já vou conseguir atender aqui o meu cliente Aí eu aproveitei para Compartilhar esse momento aí com vocês Então Se gostaram desse vídeo Comente aí embaixo Quem tem gupe aí, comenta aí Se tiver desse então, comenta mais ainda E deixa aí o joinha Para fortalecer o canal Tá legal? Então Até o próximo vídeo Valeu pessoal Tchau